Hoje o cantoneira, só que ela já quer subir Naicão de doze mola, no golfão vou de ciclone Chavôzão que esses adora, hoje ela tá no meu nome Sequestro ela na nada, loucona vem de canada Gosta de um moleque que chove, na mente já vem a maldade Brotei na zona sul, bairro já tá sussurro, só pulou o gozão Paredão por cano, sença vem jogando, tá aí noi que é malandro Vou de cantoneira e uma vela queimando Vou de cantoneira Que eu mandei ela descer, só que ela já quer subir Nunca tirou uma brisa gostosa com MC Tudo que ela quer na vida, vive uma vida bandida Hoje na cama ela grita, implora tapa na matina Vem ela descer, só que ela já quer subir Nunca tirou uma brisa gostosa com MC Tudo que ela quer na vida, vive uma vida bandida Hoje na cama ela grita, implora tapa na matina Naná Só pelo pontinho eu já sei quem que pilota E de JPL, só beat de maloca Um naicão de doce e mola, um gofão vou de ciclone Já vouzão que é cisadora, hoje ela tá no meu nome Sequestro ela na nada, loucona vem de canada Gosta de um moleque chove, na mente já vem a maldade Brotei na zona sul, bairro já tá sussurro Só pulou o gozão Paredão por cano, sença vem jogando, tá aí noi que é malandro Vou de cantoneiro, uma vela queimando Vou de cantoneiro, mirai Que eu mandei ela descer, só que ela já quer subir Nunca tirou uma brisa gostosa com MC Tudo que ela quer na vida, vive uma vida bandida Hoje na cama ela grita, implora tapa na matina Mandei ela descer, só que ela já quer subir Nunca tirou uma brisa gostosa com MC Tudo que ela quer na vida, vive uma vida bandida Hoje na cama ela grita, implora tapa na matina Só pelo pontinho eu já sei quem que pilota E DJ pele, só beat de maloca E aí Niguinho, favela do original